Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste resiste agora a nove casos de Covid-19. O Ministério do Interior decidiu encerrar provisoriamente as fronteiras. Timor-Leste resistiu na passada sexta-feira sete novos casos ativos de Covid-19, a que se juntam mais de dois anunciados a 22 de dezembro. As sete infecções detectadas na quarentena são de timorenses e de um indonésio, vindos de Portugal e Indonésia. Três doentes encontravam-se no centro de quarentena da região administrativa Ikuciambeno e quatro na quarentena em Tacitolo Dili. Segundo a Ministra da Saúde, Odete Maria Belo, todas as infecções são assintomáticas e foram detectadas após os testes de laboratório. Os resultados positivos do teste do laboratório são um problema para o Ministério da Saúde porque não queremos que os casos se alastrem na população. Este mês, o número de casos subiu, o que representa um grande aumento para o Ministério da Saúde. Tentamos convidar as agências, linhas ministeriais e parceiros a trabalharem em conjunto. Após o anúncio dos novos casos, uma equipe conjunta dos Ministérios do Interior e da Saúde decidiu encerrar o aeroporto e fronteiras terrestres até dia 2 de janeiro de 2021. Já na região administrativa Ikuciambeno, o presidente da Autoridade, Arsenio Bano, declarou um confinamento de duas semanas. São proibidas as viagens para Arraioa até que as autoridades declarem a região livre de transmissão local. Os navios da Croma e Succes cancelaram as suas viagens até novas informações da autoridade. As lojas e farmácias abrem apenas até o meio-dia. As celebrações de Natal e Ano Novo na Arraioa devem seguir as regras de distanciamento físico e uso de máscara. Timor-Leste já efetuou um milhão de testes a Covid-19, estando ainda 397 pessoas a aguardar os resultados. O país resiste até o momento 40 casos do novo coronavírus, tendo 31 doentes recuperados. O primeiro-ministro de Portugal considera que os militares portugueses em missões externas das Forças Armadas estão a representar o país de forma exemplar. Dirijo-me a todas as mulheres e homens que servem nas nossas Forças Armadas. Oficiais, Sargentos e Praças, e muito em particular àqueles que neste momento estão nas nossas Forças Militares destacadas. Neste final de um ano tão duro, quero enviar uma palavra especial a todos os militares, em particular os que estão a desempenhar importantes ações de cooperação bilateral e multilateral no domínio da defesa ou em missões de operações das Nações Unidas, da NATO e da União Europeia, um pouco por todo o mundo. Todos, sem exceção, representam Portugal de forma exemplar e constituem, por isso, o motivo justificado de orgulho para todos os portugueses. Como sabem, era a minha intenção estar mais uma vez este ano, pessoalmente, com muitos de vós nesta quadra natalista. Este seria o terceiro ano consecutivo que visitaria as Forças Nacionais destacadas. Precisamente, para enaltecer e agradecer o relevante papel que desempenham. No ano passado, estive convosco em Samos e no Iraque, e há dois anos em Cabul, no Afeganistão. Este ano estava previsto que estivesse na República Centro-Africana, no Mali, e a visitar o NPR, no ERP Zaire, em São de Meio Príncipe. Por ser dado uma época especial do ano, em que as famílias sentem particularmente a distância dos seus familiares, mais ainda neste ano, tendo em conta o contexto da pandemia, queria muito ter podido transmitir-vos pessoalmente, o reconhecimento devido, não apenas em meu nome, mas também em nome de todo o Governo e do povo português. Como já é do conhecimento de todos, estou em isolamento profilático, não podendo deslocar-me, como estava planeado, para estar convosco. Mas é com a mesma determinação e alegria que vos envio esta breve mensagem, para homenagear todas e todos, aqueles que 24 horas sobre 24 horas, 365 dias por ano, protegem sem alarde a nossa tranquilidade, os nossos bens e as nossas vidas. No nosso país e fora dele, em missões de grande importância ao serviço da comunidade internacional, ao mesmo tempo servindo, igualmente os interesses do país, e fazendo um trabalho extraordinário de que todos os portugueses se orgulham. Se a distância física de casa e das nossas famílias custa sempre, custa ainda mais nesta época festiva, e num quadro de pandemia, em que apesar de já se começar a ver com a vacina uma luz ao fundo do túnel, infelizmente, ainda durante vários meses, não vamos poder baixar a guarda de maneira nenhuma. Esta mensagem também é um muito sincero e justo agradecimento às vossas famílias, que de modo solidário e resiliente suportam a vossa ausência e sofrem as saudades que, por motivos de serviços, os fazem estar longe de casa nesta altura do ano. Por isso, para todos os militares que, dentro ou fora do país, servem e honram o nome de Portugal, quero desejar um Feliz Natal, em segurança e um bom Ano Novo. O Governo de Portugal tem deixado o desporto abandonado e desprezado durante a pandemia de Covid-19, defendeu o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. José Manuel Constantino alertou para uma quebra muito significativa, estimada em 52% na prática desportiva no país. Vamos, em seguida, ouvir a entrevista. Por aquilo que é do nosso conhecimento, tem deixado um pouco abandonado e um pouco desprezado, um pouco esquecido, o encontrado de soluções políticas para a situação que o sistema desportivo está a viver e é nesse sentido que nós temos procurado chamar a atenção, começa a ser tarde de encontrar respostas políticas que ajudem a amenizar, se a expressão me é permitida, o impacto que a situação pandémica está a ter sobre o sistema desportivo. O desporto não tem peso na agenda política do Governo, porque há uma deficiente percepção cultural sobre a sua importância na construção de uma sociedade moderna. Alguma razão tem que existir para o facto das generalidades dos países europeus terem encontrado soluções políticas para a situação e, em Portugal, elas ainda não terem ocorrido. E, portanto, eu atribuo a isso, de facto, à ausência de peso político na agenda governamental, da área do desporto e isso resulta de uma deficiente percepção sobre a importância cultural que o desporto tem na sociedade portuguesa. De resto, o simples facto de eu estar a referir a importância cultural em si mesmo é um mundo de polémicas porque, para muitos setores políticos, não se reconhece o valor cultural ao desporto e, portanto, isso tem, naturalmente, consequências do ponto de vista das opções e das decisões que se tomam em matéria de política desportiva. Eu parece-me relativamente seguro poder dizer que vai haver jogos, mas que jogos e sob que condições vamos ainda ter que aguardar algum tempo para perceber como é que as coisas vão ocorrer, para perceber qual é o efeito da evolução pandémica à escala global, qual é o efeito que as vacinas vão ter do ponto de vista da imunidade global e, portanto, há aqui uma série de matérias sobre as quais existe ainda um elevado grau de incerteza que não nos permite estar muito seguros de dizer que as coisas vão ser num sentido ou vão ser no outro. Marcelo Rebelo de Souja entregou cerca de 13 mil assinaturas no Tribunal Constitucional para formalizar a recandidatura ao cargo do Presidente da República. Prometeu fazer uma campanha pela positiva, apresentando-se como fator de estabilização, de pacificação e de compromisso. Quantas assinaturas é que entregou aqui no Tribunal Constitucional? 12.747. Eu queria aproveitar para agradecer a todos e todas que conseguiram. Um, já tinham começado no sentido de pressionarem a minha candidatura, mas o grosso foi realizado nestes 15 dias. E, portanto, foi um esforço muito grande por todo o país. Eu queria agradecer muito a todas e todos que contribuíram para estas assinaturas. Que não chegam ao número de há 5 anos, que eram 15 mil, mas foi o que foi possível. Eu concorro para vencer as eleições, para servir o país, para ver renovada a confiança dos portugueses. E, portanto, os portugueses decidirão em que termos é que isso acontece. Eu tenho a possível renovação do estado de emergência duas vezes, uma durante os debates e outra já em período de campanha eleitoral. Portanto, tudo isso tem que ser condicionado e ponderado em conjunto. A minha ideia hoje é apresentar a candidatura e, no futuro, é fazer uma campanha para a positiva. Então, eu não irei fazer uma campanha atacando nenhum candidato, nenhuma candidata. Direi exatamente aquilo que penso sobre o futuro do país. Já tenho dito quais são os problemas, e acho que é disso que se deve falar, quais são os problemas que o Presidente a eleger no dia 24 de janeiro vai ter entre mãos. A pandemia, a crise económica e social aprofundada, a recuperação do país durante anos, a tentativa de ir mais longe do que a recuperação, a superação dos fósseis, das diferenças das desigualdades económicas, que se agravaram brutalmente, e a manutenção do equilíbrio do sistema político. Sabem que eu sou defensor de estabilidade e compromisso, e, nesse sentido, ser um fator de estabilização, de pacificação e de compromisso na sociedade portuguesa. Tendo visto que alguns epidemiologistas ficam um bocadinho sensibilizados com o facto de eu ter muitas refeições, já reduziam uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa, em casa com cinco pessoas. Portanto, é o mínimo dos mínimos que eu terei no Natal. A candidata presidencial de Portugal, Ana Gomes, anunciou que o orçamento da sua campanha ao Palácio de Belém ronda os 50 mil euros. A todos os cidadãos e cidadãs que se mobilizaram neste esforço insano para recolher as assinaturas e depois as declarações das juntas de freguesia, e que tornou, portanto, possível a concretização da candidatura. E eu estou aqui hoje porque acho que não se pode desvalorizar as eleições presidenciais. E não se pode desvalorizar não havendo, se eu não estivesse hoje aqui, um candidato do campo do socialismo democrático. Naturalmente, com propósitos de fazer a convergência de todos os que defendem a democracia. A verdade é que, se eu não estivesse aqui, não haveria, portanto, uma candidatura para aqueles que se reveem no socialismo democrático. Por decisão triste de alguns dirigentes do meu partido, que, no fundo, incentivaram os militantes socialistas a votarem no candidato de direita. Eu, pelos contactos, tenho tido por todo o país, sentindo-me bem acompanhada por muitos socialistas, naturalmente, além daqueles dos independentes, além dos militantes do Partido Livre e do Partido PAN, que me honram muito de estar com a minha candidatura. Tenho sentido também o apoio de muitos socialistas e sei bem que eles não se reveem no candidato de direita. Nós apresentámos aqui, como é do lei, um orçamento para a campanha, que é baixo, mas que é realista. E nós somos a única campanha, que eu tenho a conhecimento, que, ao contrário do que está previsto na lei, que permite contribuições individuais até 26 mil euros, a minha campanha tem um limite de 100 euros por pessoa. As pessoas podem dar de 1 a 100 euros, não mais. Qual é o valor da sua campanha? Tanto quanto eu sei, é a roda de 50 mil euros, o que está previsto. Veremos, portanto, se é possível respeitar isto. Boa parte das contribuições são para o Bono. Desde logo, eu penso que seria bom que os outros candidatos adotassem um processo de controle das contribuições e pondo um teto, como eu determinei que esta campanha tivesse exatamente para moralizar. Em Portugal, o ex-autarca de uma freguesia de Penafiel, Vitorino Silva, popularmente conhecido como Tino de Rans, descreveu-se como candidato do povo com gabinete na rua. Esta é a sua segunda candidatura consecutiva à presidência da República. Quero agradecer aos portugueses. Eu, há 5 anos, tive mais dificuldade de arranhar assinaturas que agora. Porque há 5 anos, em cada 10, assinevam 2 pessoas. Agora, em cada 10, não assinaram 9. Em cada 20, assinam 19. E as pessoas perceberam que é uma candidatura séria, gostam da minha luta, do meu empenho, e perceberam que... Onde é que recolheu essas assinaturas? As assinaturas na feira, ao ar livre, porque, aliás, é o meu habitat natural, é o meu gabinete. Claro que eu respeito muito quem tem grandes sede de campanha, em 12 andares, em que valem fortunas, valem milhões. A minha sede de campanha foi na rua. A rua não tem preço. Eu sou o candidato que tem a maior sede de campanha. Como eu costumo dizer, a rua é o meu gabinete, e foi no meu gabinete, na rua, que arranjei todas as assinaturas. Foi em parque, foi à entrada de detalhes, à entrada de supermercados, onde tem... Onde tem a... A coisa dos carrinhos, as pessoas iam ficar aos carrinhos. Ao lado dos carrinhos tinham o gel, e eu assinava um limpo para o meu irmão, iam à sua vida. Eu vejo a campanha dos meus adversários, e há 5 anos era igual, não evoluíram nada, nada, e nem se adaptaram a estes tempos. É preciso imaginação, e às vezes no gabinete de comunicação eles não têm imaginação, porque é preciso pensar, e muitos deles não pensam. Vão atrás do óbvio, de régua à esquadra, e a minha cantura não vai ser... Posso dizer que uma das ações de campanha, e vai ser a primeira, na segunda-feira, porque no domingo está fechada, vai ser dar sangue, dar sangue. Pronto, tenho que dar sangue, porque há muita gente a precisar de sangue, Portugal vive num período difícil, a contrarar, eu estou aqui, e neste momento está sendo enterrada uma tia minha. Eu sei muito bem o que é o problema do Covid, mas bem, tinha que vir, tinha prazo. Uma tia, não estou a dizer que é um vizinho, não estou a dizer, porque o Covid existe, e existe muito próximo de nós, está a fazer o que eu estou a dizer? E temos que o enfrentar, e enfrentar unidos, unidos, mas sem hipocrisia, porque há muita gente, fingimento que se aproveita do Covid, para poder, está a dizer, apanhar os focos, porque dá focos, a gente sabe que o Covid é um problema mundial, os focos vão todos atrás do Covid, e não fica, e fica muito triste, mas muitos políticos, ali parecem que estão a sugar o sangue daquela mensagem. O Cordeal Patriarca de Lisboa, saudou os que estão na primeira linha de combate à pandemia, no sistema de saúde e nas famílias. Dom Manuel Clemente, lembrou na sua mensagem de Natal, a necessidade de celebrar a data com restrições especiais. Muito boa noite, e antes de mais, muito obrigado pela oportunidade que me dão, de desejar a todos um santo e feliz Natal. Este Natal é um Natal especial, com a pandemia que ainda temos por diante, e que a tantos atinge diretamente, e a todos mais ou menos diretamente também. Uma especial saudação a todos aqueles que estão na primeira linha do combate a esta pandemia no sistema de saúde, nas famílias, enfim, e em tantas outras instâncias onde se procura responder a tão grande desafio. Este Natal também nos obriga a restrições especiais, na maneira de celebrar e na maneira de festejar, mas talvez isso também nos chame a atenção para o que é essencial nesta data, para que seja verdadeiramente uma comemoração do que aconteceu há dois mil anos. E isso é importante, porque como nós sabemos, poucos acontecimentos na história da humanidade tiveram tanto reflexo e tanta repercussão depois na própria sociedade e na cultura onde este anúncio chegou. E de tal maneira que muitas outras manifestações de tipo cultural, assim no sentido genérico do termo, também de festejos, de expressões públicas, de alegria, tudo isso foi juntando ao longo dos séculos, e então ultimamente muito potenciado, o que se compreende, porque também é uma ocasião das famílias se encontrarem, dos amigos se reverem, ou pelo menos comunicarem mais proximamente, este ano tudo com muitas restrições, mas, como eu dizia, estas mesmas circunstâncias podem nos levar a concentrar a atenção naquilo que originou toda esta comemoração natalícia. E aquilo que originou toda esta comemoração natalícia é o que em cada presépio, como este que aqui temos também, nos lembra, ou seja, foi o nascimento de alguém. Natal significa nascimento e efetivamente assim aconteceu quando nasceu Jesus, o menino Jesus, nasceu o menino, como todos nós nascemos, acompanhado pela sua mãe, Nossa Senhora, pelo seu pai adotivo, São José, e por aqueles que depois se juntaram, que também não foram assim muitos, aqueles pastores que por aí andavam e que ocorreram e mais tarde aqueles magos do Oriente, gente que procurava e quem procura encontra. Não eram muitos, mas foi isso exatamente o que aconteceu segundo os relatos dos Evangelhos da Infância. E é importante, repito, retomar esta originalidade do Natal para que ele não se perca entre tantas outras comemorações que na roda do ano vão surgindo com esta ou aquela motivação e que podia, de alguma maneira, diluir o significado do Natal. Eu creio que este significado autêntico do que ali aconteceu e que nós celebramos em cada 25 de dezembro também responde à atual situação. Esta situação que a pandemia nos trouxe com tantas consequências não só no campo da saúde, mas também no campo do emprego ou, infelizmente, da falta dele ou da perda dele, também no campo escolar e da maneira de se fazerem as aprendizagens, enfim, em todo o lado, desde o desporto, à cultura, com a sobrecarga do nosso sistema de saúde para responder a um desafio tão grande, enfim, estas circunstâncias tão especiais que agora nos tocam. E repito, creio que o que aconteceu verdadeiramente no Natal nos dá uma luz, uma perspectiva, uma pista para nós respondermos a esta situação. Porquê? Porque para nós crentes, mas com uma convicção que ultrapassa as fronteiras confeccionais, o que ali aconteceu, sendo assim, aparentemente tão pouco, é um menino que nasce num sítio tão pobre como era uma gruta, como era um presépio, e depois, com esta repercussão toda, mostra-nos o modo de viver e de ser e de acontecer neste mundo. Chamamos aquela família porque está envolvida nesta realidade, uma sagrada família. Sagrado já nos transporta para Deus e para as coisas que a partir de Deus acontecem. Mas, como digo, para crentes e não crentes, esta realidade diz-nos que para respondermos a grandes desafios temos que começar pelas pequenas coisas. É do pouco que se vai ao muito, é do perto que se vai ao longe, é do pequeno que se vai ao grande. Foi exatamente o que aconteceu. Ao contrário de muitas outras coisas que na altura, como depois, nos enchem os olhos e os ouvidos de notícias mais ou menos espaventosas e que depois se diluem com o correr dos séculos, duraram o que duraram. O que ali aconteceu, naquela gruta, naquele presépio, tudo tão pequeno que era, teve tal força que se impôs, como se impõe agora, com a mensagem que nós não sentimos antiga, sentimos-la de agora. Colhemos então esta lição em cada família, em cada estabelecimento de saúde, em cada lugar de ensino, em cada mundo empresarial, em cada comunidade, seja onde for. Para respondermos a grandes desafios, comecemos por aquilo que é mais pequeno, que é mais próximo, em cada pessoa que se apresenta, em cada problema que temos que enfrentar. Não nos deixemos alienar por aquilo que não podemos fazer e respondamos desde já como acreditamos que Deus nos respondeu no menino que nasce, em tudo aquilo que é mais concreto, mais simples e mais imediato. Porque é exatamente essa porta que se abre. A porta para o futuro está em cada presente. E o Natal diz-nos isto mesmo. A maneira convicta, sincera, com que nós respondemos ao problema de quem está diante de nós, pode ser aí em nossa casa, pode ser, enfim, em qualquer local onde nós passamos o dia-a-dia, o problema que está, o problema que se abeira de cada um de nós, responde-se exatamente aí. E respondendo aí, abre-se uma porta para o futuro. Assim aconteceu há dois mil anos e esta porta nunca mais se fechou. O Papa Francisco, ano passado e por esta altura, dirigiu-nos uma mensagem muito bela acerca disto mesmo, ou seja, dá atenção ao presépio e ao primeiro a acontecer do Natal de Cristo neste mundo. Este ano, mandou-nos outra mensagem também muito bela acerca de São José. Aquele José que adotou aquela criança e tomou conta de sua mãe um mistério que ultrapassava infinitamente mas ao qual ele dedicou toda a sua vida e toda a sua dedicação. É isto que nós somos chamados a fazer também. Imitar José, acolhendo a vida com toda a surpresa com que ela aparece e depois servindo-a na vida deste Jesus continuado que em cada um de nós se apresenta. Comecemos na casa de cada um um santo e feliz Natal para todos. Durante a celebração a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas deixou uma mensagem de Natal. Vamos em seguida acompanhar. Caras e caros compatriotas, saúde a todos os portugueses e lusodescendentes dispersos pelo mundo a quem quero dirigir uma mensagem de esperança e de reconhecimento no final de um ano de adversidade como foi 2020. Perante ocorrências extraordinárias como aquelas que caracterizam a situação pandémica que vivemos a diáspora portuguesa revelou-se uma vez mais solidária e resiliente. Nos países onde residem portugueses e lusodescendentes estiveram presentes onde foram necessários muitas vezes na linha da frente onde desempenharam funções essenciais à sociedade nos hospitais nos lares nas escolas e em muitos outros serviços. Dirijo ainda uma palavra de solidariedade a todos aqueles cujas vidas foram direta ou indiretamente afetadas pela pandemia. Esta pandemia impôs-nos uma distância que é estranha à relação humana fraterna e comunitária. esta distância afeta de forma desigual quem está longe. Por isso não posso deixar de notar por um lado a alegria com que o país acolheu os regressos temporários que foram possíveis e por outro o peso da ausência daqueles que neste ano e especialmente neste Natal não poderão vir a Portugal. 2020 foi um ano de reinvenção e creio que todos pudemos aprender muito com as comunidades portuguesas que desde sempre nos ensinam o sentido da proximidade na distância. Elas estendem o país muito para lá da sua geografia e desse modo criam vínculos cívicos, culturais e linguísticos fundamentais. Neste contexto de pandemia o Governo procurou não deixar ninguém para trás. Numa primeira fase foi apoiado o regresso de aproximadamente 6 mil portugueses retidos em 175 países. Num contexto de fortes restrições ao tráfego aéreo Portugal apoiou a realização de voos para facilitar o regresso ao território nacional de mais de mil cidadãos portugueses e luso-descendentes na Venezuela comunidade que continua a constituir uma das nossas prioridades. Foi criado um apoio social extraordinário dirigido às nossas comunidades no estrangeiro. Lançamos um programa de aquisição de publicidade institucional aos órgãos de comunicação social da diáspora que com o seu trabalho criam um vínculo fundamental com o país e foi necessário apoiar neste momento de crise. Contudo, 2020 não foi apenas um ano de reação à pandemia. Foi o ano de abertura dos Centros de Atendimento Consular para a Bélgica, a Irlanda e o Luxemburgo, um marco importante na implementação do novo modelo de gestão consular que tem em vista a simplificação e desmaterialização administrativa e um aperfeiçoamento da resposta a situações de crise. Este ano, pela primeira vez, será possível fazer o registro de nascimento online de filhos de cidadãos portugueses no estrangeiro. Um serviço que está já disponível em França e no Reino Unido e que se estenderá posteriormente a outros países. 2020 foi também o ano em que lançamos o programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora que procura apoiar e incentivar o investimento em Portugal e a internacionalização de bens e empresas portuguesas através das nossas comunidades. Registou-se neste ano letivo o maior número de candidaturas ao contingente especial para a entrada no Ensino Superior Português de imigrantes e seus familiares, mais de 600. Na rede de ensino português no estrangeiro, as aulas recomeçaram com mais alunos e docentes e pudemos, neste ano, celebrar a abertura da escola bilingue anglo-portuguesa no Reino Unido. Permitam-me que agradeça a inexcedível dedicação dos serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Rede Diplomática e Consular na resposta aos enormes desafios que a pandemia nos trouxe e o espírito de missão com que procuram servir os cidadãos nacionais no estrangeiro. Agradeço igualmente o trabalho em prol da diáspora desenvolvido pelas associações e pelos conselheiros das comunidades portuguesas ao longo deste ano. Dirijo ainda uma palavra particular aos professores, alunos e respectivos pais da Rede de Ensino Português no Estrangeiro que prontamente fizeram uma transição digital e um esforço para que as aulas continuassem. O facto de termos celebrado este ano pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa revela a importância do trabalho que é desenvolvido pela rede e mostra como aprender português significa não apenas poder ler Saramago, Lígia Fagundteles, Mia Couto ou Pepetela, mas ter como sua uma língua global de futuro e de inovação. Expresso o meu desejo de retomar a normalidade das visitas às comunidades que possibilitam o diálogo próximo e atento que queremos manter. Enquanto essa normalidade não for possível, manteremos o diálogo à distância como tantas famílias têm feito nos últimos meses. Porque é afinal de uma família que se trata, da grande família portuguesa dispersa por mais de 190 países em todo o mundo. Quero, sobretudo, deixarmos uma mensagem de esperança própria desta época, hoje, mais importante do que nunca. desejo a todos e a todas um Feliz Natal e faço votos para que 2021 seja para vós um ano de saúde, de paz e de muitos sucessos. Foram as informações ajudar-nos nesta edição. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.